Assista agora, Revista da Cidade. Programa livre para todos os públicos. Ah, os musicais! Os musicais são fantasias românticas. Vejam, estes são o noivo e a noiva. Roberto, Marcos e Jane e Valadão. Você é capaz de se apaixonar perdidamente apenas com um olhar. A sua vida é transformada por um encontro inusitado. Vai saber, não é? Eu sou um acidente provável, a desgraça que vai se abater. Um brinquedo no chão, a faca na mão, sem ter para onde correr. Todos eles se torcem sozinhos, não há nada que eu possa fazer. Eu sou um acidente provável, provável é gostar de você. Se um homem me quer, diz que sou a mulher com quem ele vinha sonhando. O que posso sentir, não devo mentir. O desastre está se aproximando. O céu é um acidente provável, a catástrofe que vai surgir. Vamos junto ao barril, fogão que explodiu. O céu é um acidente provável, a catástrofe que vai surgir. E de homens sem nada temer. Eu sou um acidente provável, provável gostar de você. E então? Então nós nos beijamos. Somos dois acidentes prováveis, provável gostar de você. Beatriz Almaben, a madrinha embriagada. Ela ficou famosa pelas canções, pelas canções que cantou em todos os espetáculos que fez na vida. A mulher tinha uma força impressionante, um vozeirão que deixava a plateia, ó, boquiaberta. Se ela aceitasse o papel, todo mundo podia estar certo que em algum momento ela ia enfiar um dos seus sucessos na trama. Ninguém tinha coragem de contrariá-la. Afinal, ela era uma estrela. E as estrelas podem ser muito difíceis. Todos vão tropeçar Mais cedo ou mais tarde É no tranco que se Aprende a viver E quando enfim O bar fechar Pois o dia já nasceu Você pode contar Quanto bebeu Vamos todos cair No meio da estrada Pois quem bebe Raramente está de pé Só nos resta esperar Um desamável Um cabulet Não, não quero café Vou bebendo Solta Seca Louca Vamos todos cair Gente, como assim? Começar um programa numa sexta-feira desse jeito Meu olho está cheio d'água Paula, que espetáculo Que vozeirão é esse? É o vivo aqui pra gente Eu não consegui parar de arrepiar ainda Olha aqui Maravilhoso Obrigada Deixa eu apresentar todos esses artistas espetaculares Que estão aqui no estúdio hoje Do espetáculo A Madrinha Embriagada Sejam todos bem-vindos A Paula Capovilla Que já deu um espetáculo Aqui em pouquíssimos minutos pra gente Estou falando sério Não consegui falar de arrepiar até agora Fala sério Estou aqui ao meu lado também Com o Frederico Reuter Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo à Revista da Cidade Obrigado Também a Sara Sarris Tudo bem? Também arrasou demais Meu Deus, bem-vindos E o Ivan Parente Olá, Ivan Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ficar aqui desse lado Pra mostrar a todos vocês Gente, que coisa linda Eu imagino se em pouquíssimos minutos aqui Você conseguiu lotar esse estúdio Vocês conseguiam? Lotar esse estúdio Eu imagino ao vivo No momento do espetáculo É Um espetáculo imperdível, né? É imperdível De Miguel Falabella, o texto? Sim, há uma adaptação de Miguel Falabella Um espetáculo de Drowse Chaperon A Madrinha Embriagada Feito por 25 pessoas lá no Teatro Sesi Versão e direção Versão e direção dele E que já é sucesso na Broadway Agora vocês trouxeram pra casa Exatamente Que coisa linda 25 atores no total no palco Eu imagino o tamanho de uma obra como essa Mais uma orquestra ao vivo Atores, bailarinos, cantores Musical mistura tudo Aqui a gente teve o acompanhamento musical gravado Mas vocês cantaram ao vivo Ao vivo E a gente já conseguiu ter uma ideia Da potência vocal E do preparo que o artista de musical tem que ter Eu tiro o chapéu pra todos vocês Porque realmente Vocês além de interpretarem o espetáculo Conseguem cantar com uma qualidade E ao mesmo tempo ter esse preparo físico Pra levar o espetáculo adiante E chegar até o final Como se nada tivesse acontecido Como é que é o preparo que um ator Tem que ter pra levar esse espetáculo Inclusive o espetáculo Ele faz parte de um projeto educacional Onde também estão criando oficinas de vivência Para teatro musical E também um curso de formação profissionalizante Em teatro musical De atuação em teatro musical Que legal Então é um projeto belíssimo Mais abrangente ainda Do SESI São Paulo Com a Fiesp O nosso padrinho O Paulo Skaff Que acreditou E é 100% financiado Pela Fiesp E pelo SESI São Paulo E a CV São 11 meses de espetáculos gratuitos Para a população Inclusive hoje É um dia Que você pode entrar no site Do SESI São Paulo Para fazer as reservas Para o mês seguinte Todo dia 20 de cada mês Liberam as cotas de ingresso Para o mês seguinte E casa lotada Casa lotada todos os dias A gente fez 40 sessões E já temos em torno de 11 mil 17 mil pessoas Que já foram assistir Em um mês e 10 dias O espetáculo em cartaz E se quem não conseguir Fazer a reserva pelo site Se tiver tendo algum problema O SESI também tem uma cota Que é distribuída Em cada espetáculo Então é só você chegar Meia hora antes Uma hora antes Que garante Na bilheteria Que consegue retirar o seu ingresso E assistir a peça Então para todo mundo Que está assistindo Não vou nem falar assim Para você que se interessou Porque não tem a menor dúvida Que todo mundo Que está com a TV ligada agora No Revista da Cidade Vai até o teatro Para assistir Madrinha Embriagada Porque gente Que coisa linda Foi de arrepiar mesmo Eu vou passar aqui então Os contatos No teatro do SESI Na Avenida Paulista 1313 Cerqueira César Quartas, quintas e sextas-feiras Às 21h Sábados Às 16h E também às 21h Gente, já fôlego É uma maratona E domingo Às 19h Também E as informações pelo site Como você falou Até para fazer reserva Dos ingressos www.cesisp.org.br Barra cultura Vou repetir www.cesisp.org.br Barra cultura E também através do telefone 11-3146-7405 3146-7405 É 11, claro Porque aqui é São Paulo Porque você de outras cidades Também vão vir para cá Para assistir essa maravilha Gente, obrigada De coração Obrigado a você Vai assistir, né? Obrigada Tchau, tchau Gente, muito bom O programa hoje está